Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do canal. Antes de continuarmos aqui com o vídeo, eu peço que você já deixe aí seu joinha, curta, compartilhe para seus amigos, para que esse vídeo possa estar chegando em outras pessoas e o canal crescendo cada vez mais. Hoje eu irei estar abordando, falando sobre a evolução do filme fotográfico, digamos assim, e também referência à diferença entre o analógico e o digital, qual a diferença principal e a qualidade do material, que querendo ou não, às vezes assim, você falar, não tem tanta diferença, mas existe muita diferença. Então vamos lá. O filme fotográfico é composto de uma base plástica de celulose com sensibilidade à luminosidade. Ele também tem uma camada bem fina de gelatina que é composta também com o saio de prata, o famoso nitrato de prata, que isso assim deixa o material bem sensível à luz. Conforme, digamos assim, o material ele entra, a luz entra pela lente, chega, acerta o filme, tudo que estiver mais claro, ele vai entender que ele tem que cancelar ali, ele vai geralmente só copiar o contorno do objeto que estiver na frente. Só lembrando, assim, que os primeiros filmes fotográficos, eles tinham em torno do... O primeiro filme ele teria em torno do tamanho de uma folha de A3. Ele era composto por um derivado de petróleo e uma placa de alumínio, de cobre. Então, conforme entrava em contato a luz, havia uma reação química e essa... E essa placa, teoricamente, ela já registrava toda a imagem. Também temos o segundo tipo de filme, que era o quê? A simples mudança do derivado do petróleo e ele foi substituído por um saio de prata, que no caso, assim, ele funcionava da mesma maneira, a única coisa que trocava era o material. Mas, ainda devido ao preço e o alto custo, então, foi cada vez mais sendo inovado. E com isso, chegamos a esses pequenos tubinhos, assim, de filme. E hoje, né, conforme a tecnologia, bem, chegamos aqui ao pequeno cartão de memórias, digamos assim. Ele serve pra praticamente tudo. Tanto amarrar músicas, fotos, vídeos, entre outras coisas. Também temos os tipos de filmes que existem, digamos assim, cada um vai mudar com a... O tipo de luminosidade, composição que a pessoa vai precisar. Por exemplo, tem filmes que são apenas preto e branco. Tem filmes que tem a capacidade de deixar em preto e branco e colorido. E isso vai de acordo também com o ISO. Por exemplo, esse aqui tem o ISO 200. É um filme de 36 poses. E tem, digamos assim, ISO 100 a ISO 4000, se eu não tenho enganado. Tem alguns que chegam até isso. E vamos lá aqui para o principal aqui, entre a diferença entre as fotos. Eu tenho aqui uma foto da minha infância aqui. Deixa eu ver a data que tá aqui atrás. Tá, não tem a data. Essa foto aqui foi baseada lá, mais ou menos. Ela foi tirada, possivelmente, pela minha tia. Se eu não tô enganado, em 93, 92, por aí. Como vocês podem ver, ela é um material bem brilhoso. Aqui atrás o selo da Kodak ainda. Não sei se dá pra ver pela imagem. Epa, cadê? Vamos lá. E tem essa foto aqui também de 92, mais ou menos. De final de 92, por aí, 93. Que também é da Kodak, que eu tinha dois meses. Então, eu tinha... É, 92 aqui ainda. E como vocês podem ver, a qualidade é muito boa. Bem nítido. Tirando pela cena aqui. Como vocês podem ver, pela luz aqui ainda. Elas estão bem brilhosas. Só que aqui, vamos usar os prós e contras. Os prós é o material de qualidade. Ainda tá até hoje aí na... Na existência aqui dos meus alvos aqui ainda. E vamos aos contras. Eu tenho essa foto aqui também, minha. Não reparem a criança feia. E se vocês forem reparar aqui em cima dela, ela já tá bem estragada. Por quê? Conforme você vai à conservação dela, ela acaba estragando conforme o tempo. Então, essa daqui foi revelada no papel da GFA. E não é uma foto tão antiga, por exemplo, quanto essa. E já tá bem estragada. Olha que as duas são guardadas da mesma forma. Ou, por exemplo, eu vou tapar aqui. Porque eu não posso mostrar o rosto das pessoas sem a ordem. Vou mostrar só eu ali. Por exemplo, hoje em dia nas câmeras digitais, quando você erra, você vê lá a falha. Então, por exemplo, aqui minha mãe, quando foi tirar essa foto, deixou o dedão na frente aqui. Você consegue ver nitidamente esse aqui é um dedo. E acabou, digamos assim, perdendo essa foto. Então, esse é um outro contra, né? Você não conseguia apagar depois que você tirava a foto no fio. Agora aqui, vamos falar um pouco das fotos digitais impressas. Você olha assim e você fala, ó, não mudou praticamente nada. O papel é mais fino. A qualidade de pigmentação, quando você coloca assim, um contraluz, você vê que tem vários pontinhos por causa do CCD da câmera e também da edição, né? E outra coisa, essa daqui foi revelada num estúdio da Kodak também. Um dos poucos estúdios que ainda existem aqui da Kodak. E assim, a pessoa, do jeito que ela pegou a foto, ela revelou sem problema nenhum. Já essa daqui, já vem o outro contra. Ó. Ficou a foto legal? Ficou. Só que o que? A qualidade do material já é bem inferior a esse. Então, nem se fala os outros que eu tenho aqui. Ele é um pouco mais grosso, mas a qualidade você sente assim, ó. Só de passar o dedo, você vê. O rapaz, na hora da impressão, ele alterou totalmente a edição da imagem. A edição da imagem não estava assim. Ele cortou no lugar errado. Ele não sabia posicionar. Então, esse é o contra. Por exemplo, no filme, você vai, foca. Certinho, bonitinho, sem problema nenhum. Na hora de tirar a foto, você tira, entrega a pessoa apenas, imprime e lá sem problema algum. Já no digital não. Tem algumas pessoas que se dão o direito de querer mexer na imagem da pessoa. Então, acaba acontecendo isso. Isso era uma imagem que eu ia utilizar no portfólio, eu acabei nem utilizando. E também temos esse outro tipo de impressão. Essa daqui foi uma foto minha que rodou em bastantes lugares aí de São Paulo. Ela foi revelada no papel Kodak. Só que nela tem um porém. Ela era um material brilhoso também. Ele tinha uma camada de verniz por cima. Só que se vocês forem reparar bem, na câmera vai deixá-la mais escura. Mas os dois prédios estão perdendo as cores. O céu está ficando uma cor meia roxa. As sombras estão ficando mais opacas. Então, isso significa que o quê? Cadê? A foto da bolinha de bilhar. Como que uma foto de 92 ainda pode estar em bom estado, teoricamente? Sendo que naquela época a tecnologia não era tão grande. E uma foto com a tecnologia já avançada esteja perdendo qualidade. Aí vem aquele negócio de você ter sempre uma pessoa para estar revelando o seu material. E outra coisa assim, é... Que nem hoje em dia eu faço fotografia, eu vou lá, tiro milhares de fotos, eu vou... Depois eu vou, excluo as que eu não gostei e tudo mais. Antigamente, eu lembro que quando minha mãe comprava filmes fotográficos, que ela catava, ela tirava, ou ela escolhia as cenas de cada coisinha que ela ia tirar. É tanto que eu tenho algumas fotos que eu tenho até vergonha, porque mãe é aquela coisa, né? Primeiro dia de aula ela tira a foto. Se você acaba de acordar, acorda com a cara diferente, ela vai tirar fotos e tudo mais. Então, vamos lá sim, digamos que... Para mim, em questão, digamos, financeira, sai bem mais barato, uma totalmente digital. Mas se fosse para mim escolher, se é caso, ambas elas tivessem em questão de mesmo valor, com certeza eu escolheria uma analógica. Outra coisa assim, bem diferente sim. O primeiro filme fotográfico, ele teve em torno do tamanho de uma folha A4, eu não lembro as dimensões agora, porque é uma folha... Desculpe, é A3. Não vou lembrar as dimensões dela mesmo. E hoje em dia, um CCD de uma câmera, por exemplo, esse meu aqui da Nikon, ele tem em torno de 23,666 milímetros e 15 milímetros de largura. Então, digamos assim, uma pecinha desse tamanzinho. Como que uma placa mais ou menos o tamanho dessa capa de disco aqui, acaba virando uma pecinha minúscula assim. Questão de trabalho, assim que eu vejo. Antigamente, parecia que as pessoas davam mais valor à fotografia. Sei lá, ela escolhia o momento, ela sabia que ia gastar com aquilo. Hoje em dia, um pouco da banida... Como a fotografia ficou uma coisa assim mais banal, acaba perdendo pouca graça. Mas, são os poucos aqueles que sabem se reinventar cada vez mais. Então, galera, desculpem aí pelos alguns erros aqui no vídeo. Voltaremos no próximo aí, quem sabe abordando aqui questões musicais. E espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir lá nas redes sociais. Um abraço. Falou! Tchau! 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 Tchau!